Lição 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 Bola Chou Bola Chou Bola Chou Bola Chou Vezibol Bão Chou Vezibol Bão Chou Vezibol Bão Chou Vezibol Bão Chou Estar Si Estar Si Estar Si Estar Cidade Clube Amiga Amiga De Fleece Goxing Feliz Goxing Feliz Goxing Feliz Goxing 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 Yeah Goxing 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 Amiga De Feliz Gãoxing Voa Hola Nihao Hola Nihao Hola Nihao Hola Nihao Aqui Zerli 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 Guam Zerli Guam Zerli Guam Zerli Guam Zerli Yiu 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 Em Zai Em Zai C Em Zai Em Zai Introduzir There There introduzir 介紹 introduzir 介紹 deixei 讓 deixei 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 legal 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 park 公園 park 公園 park 公園 park 公園 玩 玩 talk 玩 talk 玩 玩 Hola 你好 Hola 你好 Aqui 這裡 這裡 como 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 eu eu yisi eu yisi em zai zai introduzir 介紹 introduzir 介紹 deixei 讓 讓 deixei 讓 legal legal 不 legal 不 錯 park park 公園 park 公園 park 公園 park 公園 talk 玩 talk 玩 ciencia ciencia 科學 ciencia 科學 ciencia 科學 ciencia 科學 vejo vejo 看到 vejo 看到 vejo 看到 vejo 看到 tchau obrigado xiexie obrigado xiexie obrigado xiexie obrigado xiexie xiang 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 Acima. Caloroso. Nuan. Caloroso. Nuan. Caloroso. Caloroso. Nuan. Nós. Waman. Nós. Waman. Nós. Waman. Nós. Waman. Bem-vinda. Chuanying. Bem-vinda. Chuanying. Bem-vinda. Chuanying. Você. Ninh. Você. Você. Ninh. Você. Ninh. Irmão. Gê-gê. Irmão. Gê-gê. Irmão. Gê-gê. Irmão. Gê-gê. Cê-gê. 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 Cã-dão. Vejo. Cã-dão. Obrigado. Cê-gê. 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 NUAN NÓS WOMEN NÓS WOMEN Bem-vinda HWANYING Bem-vinda HWANYING VOCÊ NIN VOCÊ NIN IRMÃO GÊGÊ IRMÃO GÊGÊ VERIFICA ZHAO YÊN VERIFICA ZHAO YÊN VERIFICA ZHAO YÊN ZHAO YÊN CLASS LEI CLASS LEI CLASS LEI CLASS LEI VENHA LÁI VENHA LÁI VENHA LÁI LÁI COM LICENÇA GÊCOU COM LICENÇA GÊCOU COM LICENÇA GÊCOU COM LICENÇA GÊCOU TIR 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 YÊN TIR YÊN TIR YÊN TIR 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 MAIU TIR TIR CH DH TIR TIR bien mei 中间 mei 早上 mei 早上 mei 早上 mei 早上 mei 母亲 mei mei 母亲 mei 娘 娘 小姐 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 薇菊 教宴 薇菊 教宴 教宴 Lei. Classe. Lei. Venha. Lai. Venha. Lai. Com licença. Cieco. Com licença. Cieco. Ter. Yeou. Ter. Yeou. Usung. Ting. Usung. Ting. Maio. Jongjian. Maio. Jongjian. Minha. Zao shang. Minha. Zao shang. Maio. Maio. Mei. Maio. 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 Śнь. S toasted. Koלי. Macji. Máio. Maio. 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 Oi Hai Oi Hai Oi Hai Eu mesmo 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 Eu eu e 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 novo xin novo xin novo xin imagina xiangxang imagina xiangxang imagina xiangxang imagina maikina Máquina 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 Buraco Dông Buraco Dông Buraco Dông Buraco Dông Sólido Guty Sólido Guty Sólido Guty Sólido Guty Todo mundo Máquina Todo mundo Máquina Uy Hi Uy Hi Eu mesmo Wó Eu mesmo Wó I He 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 Nome Míngcheng Nome Míngcheng Nome Novo Xin Novo Xin Imagina Máquina 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 Ji Máquina Buraco Dông Buraco Dông Dông Bú Looks Đi Gilaresista Yishu Jiá Aviante Hsien Aviante Hsien 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 Segredo Mimí Segredo Mimí Segredo Mimí Segredo Mími Subtrair Cientir Subtrair Cientir Subtrair Cientir 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 Escriturário Shúji Escriturário Shúji Escriturário Shúji Escriturário Shúji Ampla Da Ampla Da Ampla Da Ampla Da Fritar Chao Fritar Chao Fritar Chao Hamburger 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 Lí cai, sair, Lí cai, vestir, Lian yichun, vestir, Lian yichun, artista, Yishu jia, artista, Yishu jia, aviante, Xian, aviante, Xian, segredo, Mimí, segredo, Mimí, subtrair, Lian yichun, subtrair, Lian yichun, escriturário, Shu ji, escriturário, Shu ji, ampla, da, ampla, da, Fritar Fritar Hamburger 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 Sair Lícai Sair Lícai Pared Pariu 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 Lícai Meio Ren Lícai Meio Ren Lícai Meio Ren Lícai Meio Ren Inventar Fa Ming Inventar Fa Ming Inventar Fa Ming Inventar Fa Ming Inventar Simples Cientan Simples Cientan Simples Cientan Simples Cientan Cientan Capacete Tapu Capacete Tapu Hein Capacete Tapu 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 Amen Relaxa Poupar Opinião Aceita 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 Violento Bóli Violento Bóli Violento Bóli Violento Bóli Ninguém 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 Inventar Fáming Inventar Fáming Simples Gientan Simples Gientan Capacete Taokui Capacete Taokui Relaxar Fángsou Relaxar Fángsou Poupar 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 Opinião Opinião Eijian Opinião Eijian Eijian Rá 暴力 Luta Dövr Dövr Luta Douzhen Luta Douzhen Lugar, lugar Dídean Lugar, lugar Dídean Lugar, lugar Dídean Lugar, lugar Dídean Shkurgar Hua Escorgar Hua Escorgar Hua Escorgar Hua Fogo Huo Fogo Huo Fogo Huo Fogo Huo Orgulhoso Jiangang CSU Orgulhoso Jiang Biblioteca Diferença Diferença Qualquer coisa Qualquer coisa Volontário Volontário Luta Luta Lugar Colocar Lugar Colocar Dídean Escorregar Hua Escorregar Hua Fogo Hua Fogo Hua Orgulhoso Orgulhoso Cavalo Má Cavalo Má Biblioteca Tuxuguan Biblioteca Tuxuguan Diferença Chubé espresso Chubé Qualquer coisa Qualquer coisa. Voluntário. Voluntário. Surpreendente. 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 Hino. 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 建造 Sisu 耳语 Sisu 耳语 Sisu 耳语 Sisu 耳语 Einde 仍然 Einde 仍然 Einde 仍然 Einde 仍然 Atividade Huedong Atividade Huedong Atividade Huedong Atividade Huedong Informação Shinshi Informação Shinshi Informação Shinshi Informação Programa 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 Gráfico 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 Tu表 Gráfico Tu表 Sovável Genkang Sovável Genkang Sovável Genkang Sovável Genkang Surpreendente Jungen Surpreendente Jungen Linha Xing Linha Xing Construção Genzao Construção Genzao Sussurro Sussurro Ergü Sussurro Ergü Ainda Rengren Ainda Rengren Atividade Atividade Rodong Atividade Rodong Informação Shinshi Informação Shinshi Programa Programma 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 Sussurro Programma Programma Tips põng balde põng balde põng resistente 強硬 resistente 強硬 resistente 強硬 resistente 強硬 refeição xanxi refeição xanhqi refeição xanxi refeição xanxi desperdício lanfei desperdício lanfei desperdício lanfei desperdício Lامfei Fresco Xinho Fresco Xinho Fresco Xinho 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 Cuidado Quan Quan Cuidado Quan X Cuidado Quan XISS Cuidado Guanshin Meio ambiente Huanjing Meio ambiente Huanjing Meio ambiente Huanjing Meio ambiente Huanjing Excelente Youshou Excelente Youshou Excelente Excelente. Questionário. 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 Poluir-se. 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 Wur-an. Poluir-se. Wur-an. Balde-se. Pong-se. Balde-se. Pong-se. Resistente. Chàng hinh. Resistente. Chàng hinh. Refeição. Shàn shi. Refeição. Shàn shi. Desperdício. Langfei. Desperdício. Langfei. Fresco. Shín shén. Fresco. Shín shén. Cuidado. Quan xin. Cuidado. Quan xin. Meio ambiente. Huan xin. Meio ambiente. Huan xin. Huan xin. Excelente. Yô xiu. Excelente. Yô xiu. Questionário. Cê yén. Cuidado. 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 Enúncia Saúde Enúncia Saúde Enúncia Saúde Zúyah Enúncia A principal Zúyah Enúncia Zúyah Engenheiro engenheiro piloto ator cientista 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 Exemplo Soldado Sibing Ganhar Ganhar Saúde Saúde A principal Engenheiro Engenheiro Pilote Feeching Youan Pilote Feeching Youan Ator Ator Cientista Anjo Exemplo Exemplo Soldado Soldado A futuro A futuro A futuro A futuro 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 natureza sing-ji natureza sing-ji natureza sing-ji natureza sing-ji plantar chang plantar chang plantar chang plantar chang respeito zunjong respeito zunjong respeito zunjong respeito zunjong selvagem ye sheng selvagem ye sheng selvagem ye sheng selvagem ye sheng local local rosa rosa blitz blitz tamanho 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 ujista dianju ujista dianju ujista dianju ujista Dianju Futuro Wilai Futuro Wilai Natureza Singji Natureza Singji Plantar Chang Plantar Chang Respeito Zunjong Respeito Zunjong Selvagem Yisheng Selvagem Yisheng Local Xenchang Local Xenchang Rosa Meiguë Rosa Meiguë Bilhete Piao Bilhete Piao Tamanho Tamanho flavor Tamanho Banks Lojista Dianju Lojista Dianju 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 RECICULAR RECICULAR XAMPOO 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 AS VEZES YOU SHI ES VEZES YOU SHI OSUALMENTE PINGRESHI 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 Homem de negócios Diretor Diretor Programador Advogado Advogado Plástico Reciclar 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 Shampoo Shampoo As vezes As vezes Usualmente Usualmente Passado Passado Homem de negócios Homem de negócios Diretor 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 Programador President 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 PINISTER 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 GANGCIN GANGCIN GÁ PINISTER GANGCIN GÁ SOPING GANGCIN 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 GANGC Húlianwãng. Clique. Dianchi. Clique. Dianchi. Clique. Dianchi. Tijela. Wán. Tijela. Wán. Tijela. Wán. Tijela. Wán. Rir. Xau. Rir. Xau. Rir. Xau. Xau. Senyor. 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 Rir. 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 Manipau. Correr. Manspao. Sibanete. Feizao. Siibonete. Feizao. Siibonete. Feizao. Siibonete. Feizao. Júxí. Presidente 主席 Pinista Gão-Ching-Gia Pinista Gão-Ching-Gia Shopping Gou-U-Jung-Sing Shopping Gou-U-Jung-Sing Internet 互聯-Wa Internet 互聯-Wa Click 点击 Click 点击 Tijela Wán Tijela Wán Rir 笑 Rir 笑 Fibonet 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 BOLO LANÇAR CHORO CUL CHORO BANULHO ZAUSHEN DEUS SEN DEUS SEN DEUS SEN DEUS SEN DILIGENT DILIGENT CINFEN DILIGENTE CINFEN DILIGENTE CINFEN CLIMA TENCI CLIMA TENCI CLIMA TENCI CLIMA TENCI NUBLADO TENCI 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 BOLO TENCI BOLO TENCI BOLO TENCI lançar choro banulho Deus Diligente clima clima nublado nublado névoa névoa suave quântel 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 Ventoso Eufeng Ventoso Eufeng Ventoso Eufeng Bravo 勇敢 Bravo 勇敢 Bravo 勇敢 Bravo 勇敢 Intelligent Công明 Inteligente Công明 Inteligente Công明 Inteligente Công明 Por sorte Seguin Por sorte Shingyun Por sorte べんな Por sorte Seguin Seguin gan Nubiloso Yowu Nubiloso Yowu Nubiloso Nubiloso Yowu Nubal 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 viagem símbolo símbolo ventoso bravo intelligent inteligente inteligente por sorte 幸運 seco nebuloso 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 nevado nebuloso nebuloso encelana nebuloso 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 parede nebuloso QUAI RÁPIDO WANEX NEV SHEREN WANEX NEV SHEREN TEMPERATURA WENDU TEMPERATURA WENDU TEMPERATURA WENDU TEMPERATURA WENDU TURNAR-SE CHENWEI TURNAR-SE CHENWEI TURNAR-SE CHENWEI TURNAR-SE CHENWEI ACREBITAM SHANGSHIN ACREBITAM SHANGSHIN ACREBITAM SHANGSHIN ACREBITAM SHANGSHIN calendário calendário ciclo honesto honesto sopa táng sopa táng sopa táng guilson fúu yön guilson fúu yön guilson fúu yön guilson Rápido Rápido Quai Oanec de neve Xê-ren Oanec de neve Xê-ren Temperatura Wendu Temperatura Wendu Tornar-se 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 Acreditam Xângxin Acreditam Xângxin Calendário Rí-li Calendário Rí-li Ciclo Zou-chi Ciclo Zou-chi Honesto Honesto Tornar-se Honesto Honesto Tornar-se Sopa Tão Sopa Tão Tão Cô-tien Cô-tien Clássico Cô-tien 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 sorte 運氣 sorte 運氣 sorte 運氣 corredor 跑步者 corredor 跑步者 corredor 跑步者 corredor esposo doida esposo doida esposo doida esposo doida fábula yian fábula yian fábula yian fábula yian edurável quer edurável quer edurável quer edurável quer nascermos tienseng nascermos tienseng nascermos tienseng nascermos tienseng treze três xixi treze treze xixi treze xixi dragão long dragão long dragão long dragão long Clássico 古典 Clássico 古典 Brilho do Sol Jángguang Brilho do Sol Jángguang Sorts 運氣 Sorts 運氣 Corredor 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 Esvoso Doida Esvoso Doida Fábula Yuyen Fábula Yuyen Adorável Cae Adorável Cae Nascermos Tien生 Nascermos Tien生 Treze Tien生 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 Dragão Long Dragão Long Neve Neve Chue Neve Chue Neve Neve Chue Mensagem Sinshi Messagem Sinshi Mensagem Sinshi Mensagem Lua 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 Perigoso Weisien Perigoso Weisien Perigoso Weisien Perigoso Weisien Friad Jair Friad Jair Friad Jair Friad Jair Erros Bai Fan Erros Bai Fan Erros Bai Fan Erros Bai Fan Partida Bisai Partida Bisai Partida Bisai Partida Bisai Convite Yangqing Convite Yangqing Convite Yauqing Convite Yauqing Rezao Yuan Yin Rezao Yuan Yin Rezao Yuan Yin Rezao Yuan Yin Cuomo Cuomo Ru Cuomo Ru Cuomo Ru Neve Chue Neve Chue Mensagem Mensagem Shinshi Mensagem Shinshi Lua Yueliang Lua Yueliang Perigoso Perigoso Convite Acehadow Perigoso Convite Mensá Exniejsze Eudes Fria anti Hills Exgradua ед테o Dorm strategies Arroz Perso Eudes S rushing Eudes Bai Fan Partida Partida Convite 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 Razão Reino 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 Como Como Escolher 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 Aguarde 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 Pressa Congmang Pressa Congmang Pressa Et tira Ame Mifeng Masculino Nan Masculino Nan Masculino Nan Masculino Nan Putar Soji Putar Soji Putar Soji Putar Soji Ovo Alimentação Cilhau Alimentação Cilhau Alimentação Alimentação Cilhau Inseto KUNCHONG Inseto KUNCHONG Inseto KUNCHONG Inseto KUNCHONG Distrito CHI Distrito CHI Distrito CHI ChI Escolher. 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 Aguarde. Bauchir. Aguarde. Bauchir. Pressa. Côngmang. Pressa. Côngmang. Abelha. Mifeng. Abelha. Mifeng. Masculino. Nan. Masculino. Nan. Cultar. Souji. Cultar. Souji. Ovo. Dan. Ovo. Dan. Alimentação. Cilhão. Alimentação. Cilhão. Inseto. Quenchong. Inseto. Quenchong. Distrito. Quí. Distrito. Quí. Queimar. Shaoxiang. Queimar. Shaoxiang. Queimar. Shaoxiang. Queimar. Shaoxiang. Pintura. Pintura. Tuleau. Pintura. Tuleau. Objetivo. Mubial. Objetivo. Mubial. Objetivo. Mubial. Objetivo. Mubial. Igreja 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 Lembrar Gida Lembrar Gida Lembrar Gida Lembrar Gida Cumprimentar Ingje Cumprimentar Ingje Cumprimentar Ingje Cumprimentar Inche Brillante Lheang Brillante Lheang Brillante Lheang Lheang Sombrio An Sombrio An Sombrio An Sombrio An esqueço 忘記 esqueço 忘記 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 rainha 女王 rainha 女王 rainha 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 燒傷 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 pintura 塗料 pintura 塗料 目標 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 igreja 教會 教會 igreja 教會 lembrar 記得 lembrar 記得 cumprimentar 迎接 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 寒 浩 寒 寒 忘記 忘記 寒 寒 寒 寒 寒 寒 Líven 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 Câng fang xing 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 chan fang xing spultura feng mo spultura feng mo spultura feng mo feng mo brú huo ji brú huo ji huo ji brú huo ji otrum ling yige otrum ling yige otrum ling yige otrum ling yige milho yumi yumi milho yumi milho yumi murandu day wang lu day wang lu murandu day wang lu murandu day wang lu grida mítang grida mítang grida mítang grida mítang cuadra quei cuai cuai cuadra cuál dé Détaz Líder Líder Rectângulo 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 Sepultura Femmu Sepultura Femmu Bru Huoji Bru Huoji Outro Líder Outro Líder Milho Yumi Murandu Deyuanglu Crida Mítang Cuadra Cuai Cuadra Cuai Deitar Pushe Deitar Pushe Construir Giangli Construir Giangli Construir Lavo Ce Lavo Ce Lavo Ce Lavo Lavo Ce Castanho zon se castanho claro ... Claro Míng chê Claro Míng chê Claro Míng chê Noite Wán Noite Wán Noite Noite Wán Famoso Júming Famoso Júming Famoso Júming Famoso Júming Esquerda Seng Xia Esquerda Seng Xia Esquerda Seng Xia Esquerda Seng Xia Em linha Rita Júming Em linha Rita Júming Em linha Rita Júming Em linha Rita Júming Escritório Banh Gung Escritório Banh Gung Escritório Banh Gung Shuh Escritório Banh Gung Shih Karish 究ground àng bahi , 都 Cک Cک Pustar Construir Construir Lavo Castanho Castanho Claro Noite Famoso Famoso Juming Esquerda Seng Xia Esquerda Seng Xia Em Linha Rita Zixing Em Linha Rita Zixing Escritorio Ban Gong Shi Escritorio Ban Gong Shi Pustar 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 longe 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 nas proximidades 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 volta sugerir 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 Impressionar. Durante. Longe. Nas proximidades. Nas proximidades. Passear. Banco. Volta. Volta. Sugerir. 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 Enquanto. Enquanto. Mandar. 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 Impressionar. impressionar impressionar cartão postal minha xinhpian cartão postal meu xinhpian cartão postal meu xinhpian ferrovia Tielu Ferrovia Tielu Ferrovia Tielu Ferrovia Tielu Exposição Djemu Exposição Djemu Exposição Djemu Exposição Djemu Frente 面前 Frente 面前 Frente 面前 Frente 面前 Enigma 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 难题 sentir 感觉 sentir 感觉 sentir 感觉 sentir 感觉 já 已经 já 已经 já 已经 já 已经 passar 通过 passar 通过 passar 通过 passar 通过 exam 考试 exam 考试 exam 考试 exam 考试 difícil ing difícil ing difícil ing difícil ing cartão postal cartão postal ferrovia 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 frente 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 面前 enigma enigma nanti enigma nanti sentir 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 passions sentir 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 Exame Difícil Popped Pobped Cedo 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 Rota ASEAN Descobrir 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 Ilha Pobped Cedo 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 labour Asiان Co49 ASEAN Co49 Of Coração XIN Coração XIN Ilha Dao Ilha Dao Indiano 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 Histórico Líxissing Histórico Líxissing Histórico Líxissing Histórico Líxissing Enviar Youjian Enviar Youjian Enviar Youjian Enviar Youjian Velozes Quaisu Velozes Quaisu Velozes Quaisu Velozes Quaisu Tipo Lí Tipo Lí Tipo Lí Tipo Lí Lí Impostar Gie Impostar Gie Impostar Gie Impostar Gie Ocans A cans 39 Ela A cans A cans A cans Ocans Dadao Eutronicum Dianzi Eutronicum Dianzi Eutronicum Dianzi Eutronicum Dianzi Cunetar Lian Cunetar Lian Cunetar Lian Cunetar Lian Através Tongguo Através Tongguo Através Tongguo Através Tongguo Um negócio Shangye Um negócio Shangye Um negócio Shangye Um negócio Shangye Histórico Líxixing Histórico Líxixing Enviar Yujian Yujian Velozes Kuaizu Velozes Kuaizu Tiplu Lí Tiplu Lí Impostar Gie Impostar Gie Ocance Dadao Ocance Dadao Eutronicum Dianzi Eutronicum Dianzi Cunitar Lian Cunitar Lian Através Tongguo Através Tongguo O negócio Shangye O negócio Shangye Cozinhar Chu shi Cozinhar Chu shi Cozinhar Chu shi Cozinhar Chu shi Bambida Hê Bambida Hê Bambida Hê Bambida Hê Período Período Fe Indis Desc정이 Período De férias elijk des Pagar Mudança 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 Cão 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 Falhou Sibai Falhou Sibai Falhou Falhou Sibai Precisar Xuiao Precisar Xuiao Precisar Xuiao Precisar Xuiao Ordem Dinggo Ordem Dinggo Ordem Dinggo Ordem Dinggo Fazer compras Dian Fazer compras Dian Fazer compras Dian Fazer compras Dian Cozinhar Chu shi Cozinhar Chu shi Bebida He Bebida He Período Período de férias Jiaqi Período de férias Jiaqi Pagar Gongzi Pagar Gongzi Mudança Genggai Mudança Genggai Genggai Cão Gou 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 Falhou Shibai Falhou Shibai Falhou Precisar Shiyao Precisar Shiyao Shiyao Ordem Ordem Dinggou Ordem Dinggou Dinggou Ordem Fazer compras Dian Fazer compras Fazer compras Dian Dian Espaço Kungjian E Estaf Vinhos Espaço troca ou Jendera Dian Amarelo. 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 Lento. Mã. Lento. Mã. Lento. Mã. Avião. Fê-ji. Avião. Fê-ji. Avião. Fê-ji. Avião. Fê-ji. Estrangeiro-me. Gua-wai. Estrangeiro-me. Gua-wai. Estrangeiro-me. Gua-wai. Gua-wai. Lírio. Baihe Lírio Um mercado Um mercado Rico Fungfu Rico Fungfu Rico Fungfu Vender Mãe Vender Mãe Vender Vender Mãe Espaço Kungjian Espaço Kungjian Forte Chiangda Forte Chiangda Amarelo Huangse Amarelo Huangse Lento Mãe Lento Mãe Avião Feiji Avião Feiji Estrangeiro Guowai Estrangeiro Guowai Lírio Baihe Lírio Baihe Baihe Mercado Mercado Shichang Rico Fungfu Rico Fungfu Fungfu Vender Mãe Vender Mãe Vender Mãe Mestre Mu Mestre Chu Mu S Gobierno 40 Mestre Jun Retorna File Retorna Die Show Retorna Final Zero File Après Proprietário Proprietário Ponto 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 Estude 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 Sobrevivência Sêngcun Sobrevivência Sêngcun Sobrevivência Sobrevivência Rabo Mestre Mestre Retorna Retorna Proprietário Proprietário Quasar Pogar Pogar Orelha Orelha Ponto Estude É de Estude. Enquecimento. Sobrevivência. Sengcun. Sobrevivência. Sengcun. Rabo. Weiba. Rabo. Weiba. Juntos. Yichi. Juntos. Yichi. Juntos. Yichi. Juntos. Yichi. Perder-se. Sistir. Perder-se. Sistir. Perder-se. Perder-se. Sistir. Seguro. Anxan. Seguro. Anxan. Suguro. Anxan. Suguro. Anxan. Karu. Anggui. Karu. Anggui. Karu. Anggui. Anggui. Metaz. Mataz. Tan. Metaz. Tan. Metaz. Tan. Comunicar. Comunicar Mover Mover Gestão Fraco Ror Fraco Ror Fraco Ror Fraco Ror 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 Brato Lên Gia Salve Baçun Salve Baçun Salve Baçun Baçun Frio Lâng Frio Lâng Frio Lâng Frio Lâng Planeta Xinhxing Planeta Xinhxing Planeta Xinhxing Planeta Xinhxing Esta noite 今晚 Esta noite 今晚 Esta noite Jinhxing Esta noite Jinhxing Seu Tienkong Seu Tienkong Seu Tienkong Seu Tienkong Dinheiro Cien Dinheiro Cien Dinheiro Cien Dinheiro Cien Parece Serru Parece Serru Parece Serru Parece Serru Serviço Foo Serviço Foo Serviço Foo Serviço Foo Criança Heize Criança Heize Criança Heize Criança Heize Tor Joulan Tor Joulan Tor Joulan Tor Joulan Salvo Bacun Salve Bacun Frio Lâng Frio Lâng Planeta Xinh Xinh Planeta Xinh Xinh Esta noite Jinh Wai Esta noite Jinh Wai Seu. Tienkong. Seu. Tienkong. Dinheiro. Chián. Dinheiro. Chián. Parece. Sihú. Parece. Sihú. Serviço. Fú. Serviço. Fú. Criança. Heize. Criança. Heize. Tor. Yolan. Tor. Yolan. Atrás. Chián. Atrás. Chián. Atrás. Chián. Atrás. Chián. Perna. Toi. Perna. Toi. Perna. Toi. Perna. Toi. Conjunto. Zú. Conjunto. Zú. Conjunto. Zú. Cúca. Fãn. Cúca. Fãn. Cúca. somente empurrar empurrar telescópio telescópio vai xa baixa brinquedo brinquedo terra 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 perna tui conjunto zú conjunto zú colocar somente somente escópio 望遠鏡 baixa 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 Terra Dê-chou Terra Dê-chou Enel Huan Enel Huan Enel Huan Azul Lan-se Azul Lan-se Azul Lan-se Azul Lan-se Futuador Fudong Futuador Fudong Futuador Fudong Futuador Fudong Lá de fora Wai Lá de fora Wai Lá de fora Wai Lá de fora Wai Nave espacial Hang-tien Feijí Nave espacial Hang-tien feijí Nave espacial Hang-tien feijí Nave espacial Hang-tien feijí Estranho 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 Chiquai Estranho Chiquai Estranho Chiquai NUVEM PREJUÍZO WEHAI PREJUÍZO WEHAI PREJUÍZO WEHAI PREJUÍZO WEHAI LOCAL NA RADE INTERNET ONire LOCAL NA RADE INTERNET ONire LOCAL NA RADE INTERNET ONAAAAAAAA LOCAL NA RADE INTERNET ON insecure Iンダエ resultados Porcento Anel Anel Azul Lanse Flutuador Flutuador Lado fora Nave espacial Estranho 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 Nuvem Nuvem Prejuízo Wehai Local na rede internet Local na rede internet Wang jan Porcento Byfen 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 Leve Guang Leve Guang Leve Guang Leve Guang Branko Byse Branko Byse Branko Byse Branko Byse Soltar Soltar Tchau Saltar Tchau Saltar Tchau 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 Dêmen Dêmen Chão Dêmen Especial Têbê Especial Têbê Especial Têbê Especial Têbê pipa além disso além disso museu 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 círculo tchau saltar tchau pôprio pôprio círculo círculo quen desenho animado círculo 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 significar this supports this supports sluitário febre 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 desenho animado desenho animado ocultar ocultar rocha rocha tesouras 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 dent procurar procurar implorar implorar this supports hu炸 solitario cu dù solitario cu dù febre Fá-re Febre Fá-re Remédio Íxue Remédio Íxue Remédio Íxue Remédio Íxue Borda Bãn Borda Bãn Borda Bãn Borda Bãn Escorrendo Lêu Biti Escorrendo Lêu Biti Escorrendo Lêu Biti Escorrendo Lêu Biti Acontecer Fá-sheng Acontecer Fá-sheng Acontecer Fá-sheng Acontecer Fá-sheng Fá-sheng Poema Shí Poema Shí Poema Shí Poema Shí Poema Shí Engraçado Huá-ji Engraçado Huá-ji Favorito Shí Ai Favorito Shí Ai Favorito Shí Ai Performagem Zifu Personagem Zifu torcer Remédio Remédio Borda Escorrendo Escorrendo Acontecer Acontecer Poema Engraçado Engraçado Haji Favorito Si'ai Favorito Si'ai Personagem Zifu Personagem Zifu Torcer Hoanhu Torcer Hoanhu Evento Shijian Evento Shijian Mês Doudong Mês Doudong Mês Doudong Mês Doudong Esposa Chizu Esposa Chizu Esposa Chizu Esposa Chizu Ao longo Yen Ao longo Yen Ao longo Yen Ao longo Yen Importante 重要 Importante 重要 Importante 重要 Importante 重要 Sei O Sei O Sei O Obedecer 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 Relatório Congress Department Offic nk RELATÓRIO SEGURANÇA ELETRICUM ELETRICUM CANTU 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 MÊS MÊS ESPOSA AU LONGO IÊN IMPORTANTE 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 RELATÓRIO SEGURANÇA ELETRICUM ELETRICUM CANTO CASO FACTO 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 TRÁFEGO TRÁFEGO FACTO 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 VEHICLO POUCUS SAO SU POUCUS SAO SU POUCUS SAO SU POUCUS SAO SU SOLTA SHAJANG SOLTA SHAJANG SOLTA 下降 solta 下降 fumaça 抽煙 fumaça 抽煙 fumaça 抽煙 fumaça 抽煙 caso 案件 caso 案件 facto 事事 facto 事事 事事 sonolento 困 sonolento 困 estrada 路 estrada 路 tráfego 交通 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 motorista 司机 motorista 司机 vehicle vehicle 车辆 vehicle 车辆 车辆 少数 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 Fumaça 抽煙 Fumaça 抽煙 保持 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 整个 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 整個 充分 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 Dentista Árvore Importam? Importam? Ouvir Aconselhar 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 Teste 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 Ausente Teste 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 Manter Teste 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 Cheio Dentista Árvore Importam Ouvir Aconselhar Teste Aconselhar 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 Aconselhar